É, mas ali eu já tocava direto com os amigos na São Salvador ali, a gente ia ali pra fazer resenha. Não era profissional. Não era profissional. Aí que história curiosa, um brother meu, veio pra cá com a banda dele lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Chris Haykai também, um puta artista assim, vozeirão do caçado. A banda dele e todo mundo ali, só fera. E aí ele meteu o pé, que tava com a moeda dele, teve que ir lá pra Rondonópolis, cara. Chegou lá, a banda ficou pra trás aqui no Rio. E aí, nós estamos querendo trabalhar, você quer arrumar um músico empenado aí, desafinado? Cara, é muito louco, assim, as pessoas imperativas, não tem muita paciência pra ficar ali didática há muito tempo. Não, eu sou muito da ação. Então eu já peguei, já fui pro palco passar vergonha. No teatro também, velho. Essa foi boa. Muitas coisas engraçadas. Agradeço demais de ter essa experiência sensorial, porque você aprende com... Sentindo, cara, sentindo. Você não fica... Já viu quando você começa a estudar uma coisa? Você começa... Se você não praticar, quanto mais você distancia da prática, mais você cria um bloqueio. Mais você vai... Perde a confiança pra fazer, né? Crença limitante. Você começa... Porra, eu tô sabendo demais, como é que eu vou executar? Aí na hora que você vai executar, você não sabe fazer nenhum básico. Nosso pensamento é uma coisa, a ação é outra. Pois é. Aí você começa ali no... Trancos e barrancos, botando na cara a tapa... Bora, né? Poxa, nossa senhora, eu vejo um show mesmo, esse meu show, eu falo... Rapaz do céu, como é que negoia no meu show? Como é que é que você ouvia eu cantando esse show? Mas é maneiro que você falou isso, porque tem muita gente que é ao contrário, que fica buscando a perfeição antes de ir pra ação. Exatamente. Que fica treinando, treinando, e ainda não tá bom, e nunca vai pra ação. E aí perdeu o time, quando perde o time já era. É o que eu falo, a gente tem dois tipos de medo, né, cara? Tem o medo que ele sabota, e tem o medo que protege a sua vida, velho. Pô, meu irmão, você vai atravessar Avenidas Américas aqui, a Washington Luiz, de madrugada sem olhar, velho? Ou então de dia, na hora do rush ali, sem olhar? Não, você vai olhar, velho. Pode até ter um sinal vermelho que você vai olhar. Você não é doido, velho? Esse medo de salvar a vida. Meu irmão, por exemplo, você entende de contabilidade, você é especialista em contabilidade, no know-how, tem um outro produto que você pode oferecer, uma consultoria, você sabe que você tem a capacidade, mas aí você não cria esse produto, você não oferece. Esse medo gera auto-sabotagem. Você tá com o dinheiro sobrando, tá ganhando dinheiro pra cara, não sabe o que fazer, guardando debaixo do colchão, você entende de investimento, conversa com um amigo que entende, pega orientação, sabe que aquele produto é bom, mas você não investe. Auto-sabotagem. Esses medos que deixam muitas pessoas frustradas. Então, gente, vai com medo mesmo, porque o falso inovador, ele é extremamente autoconfiante, que é o que vai ficar aqui. Eu sei tudo, ele mesmo já sabe tudo, então ele limitou a própria expansão dele. Já sabe tudo, né? Cara, tantas coisas já me aconteceram na vida. Rapaz, mas tudo no cagaço, filho. Tem pra onde correr, não. Vambora. Tinha que fazer, né? A gente começou aqui sem roteiro. É isso aí. Meu irmão, ah, tá bom. Só porque eu já subi no palco e falo assim, velho, o frisinho na barriga rola. Que o dia que não rolar, velho, você se matou, rapaz. É, não adianta. O tesão da vida tá nessas doideiras, velho. Quando você conquista, quando você realiza, quando você expõe. Medinho, esse medinho, ele não é pra te auto-sabotar. Ele é pra te gerar coragem que você tá com o caminho certo. Então eu considero o medo um excelente indicador que a sua alma tá te dizendo, vá. O medo nesse sentido. Porque quando você vai com esse medinho, esse medinho, ele é muito proporcionado pelo externo. As pessoas vão pensar, né? Será que esse medo que eu tenho que fazer? O coletivo inconsciente, há um padrão social. Isso é permitido? Isso bagunça a nossa cabeça demais. Aí o que a gente começa a se torir, começa a achar que não é capaz, não sei o quê. Então, velho, eu vou com medo, velho. Vou com medo mesmo, gente. Vou com medo mesmo. Vou com medo mesmo. Não tem jeito, velho. Porque tem hora que não dá pra olhar pra trás. Não dá, velho. Só escolhe, só faço escolha maluca, né, velho? É, só escolhe coisa fácil, né? O amigo meu falou uma vez. Meu irmão pisou na merda, abre os dedos. Fazer o quê? Uma puta aí. É, fazer o quê? Fazer o quê? Tá fodido mesmo. É, olha. E aí, cara? Eu comecei a criar uma filosofia meio louca. Ah, tá bom. É fazendo merda que você aduba a vida. Não é fazer a merda. Ah, é fácil o que eu quiser desrespeitando o próximo. Não. A merda não é adubo, não é um sementinho. Você tem que se jogar ali, experimentar. Porque, velho, como já dizia o Picasso, a inspiração acontece, mas ela precisa te encontrar trabalhando. Ouviram? Vai. Palavra. É, pode crer. Conversa de boteco. Faz sentido, faz sentido. Então, velho, você tem que dar o primeiro passo, fazer do jeito que for, não vai rolar. É, melhor mal feito do que não feito. Eu tenho vários. Você acha que eu tô falando isso aqui bonitinho, mas tem várias coisas que eu já... Anos querendo botar pra fora da cachola. E tá acontecendo agora. Tem música minha que eu acabei de produzir que tem 10 anos que eu escrevi, velho. E tá a coisa mais linda, irmão. Tchau. Tchau.